Bora Paraná, bom dia! Uma excelente terça-feira pra você ligadinho aqui na tela da Band, chegamos! Vamos juntos até as nove, atualizando muita informação a partir de agora, eu convido você, estamos ao vivo também, nosso canal no YouTube, inscreva-se no canal do Bora Paraná, por lá tem sempre a nossa transmissão simultânea e você pode rever as reportagens quando quiser, combinado? Vamos aos destaques do programa de hoje, um jovem foi morto a tiros dentro de casa, os suspeitos teriam invadido o imóvel durante a madrugada de hoje, plantão da madrugada estava em cima da notícia, em cima dos fatos, ao lado da polícia acompanhando tudo, pra trazer as informações pra você ligadinho aqui na tela da Band, mulher que gerenciava tráfico de drogas em um bairro aqui de Curitiba, é flagrada pela PM, ela e o comparsa foram presos, muita droga, olha só o material apreendido pela polícia, você vai ver ainda, carro atravessa na frente de reboque de trem e acaba arrastado por aproximadamente 20 metros, três mulheres ficaram feridas no acidente, falando em acidente, nós tivemos outro acidente grave, um motorista se perdeu e bateu violentamente contra uma árvore, o passageiro do automóvel morreu na hora com essa batida, já já os detalhes pra você hein? E tem operação rolando agora cedo, se tem pé na porta, tem Bora Paraná acompanhando, tem um grupo suspeito de extorquir e torturar o sócio de uma empresa que está na mira da polícia, as primeiras imagens dessa manhã pra você, o Marcel Mercúrio ao vivo tem as primeiras informações, o que você vai trazer pra gente daqui a pouco Marcel, bom dia. Bom dia a todos, falamos aqui na manhã desta terça-feira, manhã de terça-feira chuvosa aqui na capital do estado, estamos junto com a Polícia Civil, Departamento de Narcóticos aqui da capital, DENARC, junto com o apoio dos policiais do FERA, vamos sair daqui a pouquinho aqui da base, Paraguá Verde e vamos juntos acompanhar uma operação visando trapo de drogas em Curitiba, em região metropolitana. Já já, todos os detalhes aqui, exclusivos, na tela da Band do Bola Paraná, Cristiano. Gente, olha só, atenção hein, no Mufato, terça e quarta são dias de feira e todo dia tem selinhos de descontos incríveis, veja aí. Nas terças e quartas de feira Mufato tem selinhos de descontos incríveis, a cada 20 reais você recebe um selo de desconto para 7 produtos exclusivos. Selinhos de descontos incríveis, Super Mufato, vem aproveitar. Super Mufato, vem, tudo tem. A gente aproveita agora para abrir a janela, aquela espiadinha do lado de fora, você ligadinho com a gente aqui na tela da Band já cedo, nessa terça-feira, segundo o CIMEPAR, a gente tem aquela umidade que segue, elevada, nesse ambiente atmosférico e isso continua favorecendo o quê? A ocorrência de chuva em muitas regiões do estado. Em Curitiba temos agora 9 graus, o dia deve ser chuvoso, não só durante a manhã, durante toda a tarde também. Você que está saindo de casa agora pode ser precavido, pode se prevenir aí, porque vai encarar chuva durante praticamente todo o dia e assim deve ser nas principais regiões aqui do nosso Paranazão. São 8h03 agora? 8h03. A gente vai para o intervalo rapidinho, na sequência muita informação para você, segurei. Bora Paraná, oferecimento O Solucionador, reduzindo sua dívida bancária em todo o Paraná. ProTorque, a maior fábrica de motopeças da América Latina. A garantia de diversão da sua festa tem nome, Biel Brinquedos Infláveis. Fazemos a alegria dos seus convidados com o que há de melhor e mais seguro. Temos opções que agradam desde crianças até adultos. São peças infláveis com tobogã, piscina de bolinha e pula-pula. Tudo isso em um só brinquedo. Também oferecemos locação de futebol de sabão, guerra de cotonetes, além do famoso touro mecânico. Ligue e faça o seu orçamento. Biel Brinquedos Infláveis. Entretenimento para todas as idades. Se um já é bom ou dois, é melhor ainda. No próximo domingo, o quarto prêmio da Mega Mania é em dobro, Jaque. Você pode ganhar dois Corolla Sedan, zero quilômetro, solo, quarto prêmio e muito mais. Concorra a 10 mil no primeiro prêmio, 16 mil no segundo prêmio, 20 mil no terceiro prêmio. E dois Corolla Sedan no quarto prêmio. E você ainda tem 30 chances de ganhar mil reais pelo Super Giro Premiado. Aproveite e concorra também a 5 mil reais pelo Giro Extra. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda os amigos HC cedendo o direito de resgate. Realização, cover, capitalização. A RD Milklandia Café Conceito está cheia de novidades. Nosso cardápio está ainda mais completo com opções que vão além dos tradicionais café, chás e milkshakes. Agora você poderá harmonizar nossas deliciosas sobremesas e salgados com vinhos e drinks. Isso mesmo, já imaginou experimentar nossas quiches, croissants e toasts com uma deliciosa taça de vinho? Uma delícia, não é mesmo? Venha viver essa experiência gastronômica em um ambiente requintado e aconchegante. A RD Milklandia Café Conceito está de portas abertas para você. Você sabia que a manutenção preventiva do seu aquecedor a gás é muito mais barata que consertá-lo depois? Por isso, não espere seu aparelho falhar. Ligue já para um técnico especializado da 3B Aquecedores e coloque a manutenção em dia. Economize também na compra do seu aparelho. A 3B tem aquecedores e acessórios das melhores marcas do mundo com garantia e instalação profissional. Banho quente, seguro e econômico. 3B Aquecedores, Rua Nossa Senhora da Tenha, 435 Cristo Rei, 33662939. Cuide da saúde dos seus olhos. Use lentes HD Blue. Elas protegem seus olhos dos raios azuis, das TVs, celulares e computadores. Armação mais lentes HD Blue por apenas R$ 99,00. 10 vezes R$ 9,90. Só na ponto de visão. Vai construir? Ligue já para a Fabricasa e aproveite estas ofertas. Casa Madeira de Pinos, 33 metros quadrados com piso cerâmico e forro PVC, apenas R$ 27.390. Casa Alvenaria, 36 metros quadrados com dois quartos, apenas R$ 39.900. Ofertas com material e mão de obra. Fabricasa, Nicola Pelanda, 313 Pinheirinho, telefone 3042-9803. Muito bem, de volta com o Bora Paraná aqui na tela da Band, agradecendo a sua companhia. De imediato, vamos com informação, deixa eu acionar já o Marcel Mercúrio, porque tem operação rolando nesta manhã. E aqui é assim, você sabe. Se tem pé na porta, tem Bora Paraná trazendo todos os detalhes para você. Na mira da polícia. Quem nessa manhã? Conta aí, Marcel. Bom dia. Mais uma vez, bom dia, Cristiano. Ótimo dia a você e a todos. Isso mesmo, Cristiano. Desde as primeiras horas, estamos junto com a Polícia Civil, policiais da DENARC. Com o apoio do FERA, Cristiano, os policiais cumprindo mandados de prisão e de busca, apreensão, pisando para eles de quem? Traficantes. O pessoal agia como? Fazendo a distribuição de drogas, Cristiano. Principalmente na região de Curitiba e região metropolitana. A gente foi junto com a Polícia Civil, num alvo ali bem próximo à Santa Cricidade, junto com os policiais do FERA e também com o apoio do Canil. Cumprindo mandado de busca e apreensão e também o mandado de prisão contra um homem investigado. Na manhã de hoje, Cristiano, até agora, são seis mandados de prisão por parte da DENARC e mais de dez, Cristiano, de busca e apreensão. Então é Curitiba e toda a região metropolitana. Segundo o que foi levantado, Cristiano, pelos policiais da DENARC, doutor Vitor, a operação fazia ali, chegava a droga num ponto e isso depois fazia a distribuição, tanto em Curitiba, região metropolitana e também na época da operação no verão para o litoral do estado. Essa droga, Cristiano, que foi apreendida durante a manhã de hoje nesta operação da Polícia Civil. A gente acompanhou junto com a Polícia Civil toda essa situação, essa operação que foi feita na manhã de hoje. Hoje o doutor Vitor deve dar uma entrevista coletiva a toda a empresa a partir das 11 horas da manhã na DENARC, no bairro do Guaverde, mas nós acompanhamos para e passo da chegada da Polícia Civil, policiais da DENARC, chegando nesse alvo, Cristiano. E aí, ó, ele chamou a atenção. O rapaz, Cristiano, que é alvo dessa operação que está acompanhando aí a Polícia Civil chegando junto com a equipe da Band do Bora Paraná, ele não tinha uma perna. Ele era conhecido como o perneta no meio da quadrilha. Olha a situação, Cristiano. E tudo isso que nós acompanhamos junto com a Polícia Civil, desde as primeiras horas, quatro horas da manhã, já estávamos na rua, estou vendo. Não importa, lado a lado para mostrar o bem à população. Cristiano, acompanha. ...alizados aí a chegada, né, em um dos locais, em um dos pontos para se cumprir o mandado ainda, ou de prisão ou de busca e apreensão, né. O trabalho está em andamento, a operação segue nessa manhã e você, ligadinho aqui no Bora Paraná, vai sabendo todos os detalhes. Não sei se tem o sobe som aí, se tem o áudio da chegada dos policiais. Se tiver, pode abrir o som, por favor. Não tem, não tem, não tem problema. Depois a gente traz, então, todos os detalhes para você que está ligadinho com a gente aqui no Bora Paraná. O Marcel continua ligado, continua antenado à movimentação da polícia e vai atualizando você que está ligado por aqui. Oito e nove agora. Um casal foi preso com muita droga. A mulher é suspeita de ser gerente do tráfico num bairro aqui de Curitiba. Na tela para você imagens, olha o que os policiais aprenderam, gente. Muita droga já embalada, prontinha para venda. Os policiais militares passavam pelo bairro Boqueirão, isso durante a noite de ontem. Para você que não é de Curitiba, o bairro Boqueirão é um dos maiores bairros da nossa capital, maior do que muitas cidades aqui do nosso estado. Aí os policiais avistaram a suspeita ao lado de um veículo, mexendo em alguns objetos. Pois bem, na abordagem, os PMs encontraram tudo isso que você vê aí, olha só. Pinos de cocaína e com ela, com a mulher, muito dinheiro trocado. Claro, isso dá na cara que é o quê? É dinheiro oriundo da venda, da droga. Dinheiro que eles tinham faturado até então com a venda de maconha, de cocaína, de crack. Os policiais localizaram então todo esse entorpecente que você viu há pouco nas imagens. E segundo os agentes, a mulher era quem gerenciava a venda da droga. E ela cuidava da contabilidade do tráfico. O motorista do automóvel e a suspeita, você vê aí, foram encaminhados à central de flagrantes. E o detalhe, viu? Segundo a polícia, os dois já têm antecedentes criminais. Mais um carimbo na ficha deles aí, só para aumentar a capivara do casal, hein? Oito e dez agora. Gente, olha só, um homem foi linchado. E o crime foi flagrado por câmera. Três suspeitos são procurados a partir de agora. A polícia investiga a motivação. Se seria realmente por conta de furtos, algum desacerto entre bandidos. Não se sabe de forma exata ainda o que teria motivado tudo isso. A polícia investiga. O vídeo foi gravado por uma pessoa que presenciou as agressões. O homem de 40 anos tenta correr dos criminosos. Por este outro ângulo, é possível ver a pancadaria em plena luz do dia. Pauladas e chutes. Matheus Félix Júnior, de 53 anos, foi morto a pauladas. O homem foi encontrado em um terreno abandonado no Jardim Brasília, em Paissandu. Por meio das imagens das câmeras de segurança, a polícia civil de Paissandu tenta identificar os agressores. No mês passado, a cidade já passou por episódios de violência semelhante a este, onde populares espancaram pessoas que estavam furtando diversas residências e estabelecimentos no município. Chegou para nós a informação de que teria um masculino morto em Paissandu. A equipe deslocou até o local. Lá conseguiu verificar a câmera de segurança, na qual deu para verificar que alguns masculinos estariam agredindo esse indivíduo com pauladas, o que levou ele a óbito. A gente não tem maiores informações a respeito desse homicídio específico, mas a polícia militar não concorda com fazer justiça com as próprias mãos. Tem todo um caminho técnico para isso, então, liga 190, a polícia vai verificar, ou então denuncia, vê por parte da justiça. A partir de agora é com a polícia civil a questão da investigação. É, a polícia militar fez no local o trabalho devido, o isolamento principalmente, levantou as primeiras informações, e claro, daqui para frente com a polícia civil, essa parte investigativa. Gente, olha só, atenção, você ligadinho aqui no Bora Paraná, tem muitas famílias que às vezes procuram opções de turismo rural, mas não quer ir muito longe. Então nós aqui indicamos para você, principalmente você de Curitiba e região, a pousada Ribeirão das Flores, que é voltada para as famílias que buscam exatamente isso, diversão junto à natureza. Gente, esse é um verdadeiro hotel fazenda, é turismo rural, sem ter que viajar para longe. A aproximadamente 80 quilômetros de Curitiba, e lá, olha que beleza, você pode desfrutar de rios, vales, cachoeiras, tem um belo castelo na montanha, tudo isso à sua espera, à espera da sua família, tem uma vista panorâmica sensacional por lá, viu gente? Tem piscina aquecida, toboágua, salão de jogos, tem parque infantil, a garotada fica maluca, né? Bondinho aéreo, tirolesa, cavalgada, lagos para pesca, e uma deliciosa comida caseira, além, claro, daquele aperitivo padrão, né? Costela a fogo de chão. Isso é uma característica já da pousada Rio Ribeirão das Flores, que oferece essa delícia para todos os seus hóspedes. Tudo isso para o seu merecido descanso. Tem chalé-beira do rio, você também poderá visitar a criação de púfalos, e o seu cachorro de pequeno porte também será muito bem recebido por lá, viu? É só conferir o regulamento no site. O seu Aguilar, que é o responsável, né, por todo esse cuidado, por todo esse capricho, comanda toda a equipe, ele tem um recado para você, veja aí. Hoje a pousada já está com 21 anos, e continuamos aí em novidade, fazendo obras, dependendo com os clientes, e isso é muito importante, porque a nossa finalidade é agradar o cliente, ele vir aqui e se sentir bem. E nós acreditamos que se você vir aqui, você vai levar 10 anos para esquecer do que você vai ver. Maravilha, hein? Olha, você pode fazer a sua reserva, férias de julho ainda, né? Dá tempo. E ainda tem as últimas acomodações. Então, tem também pacotes especiais para o mês de agosto. Quem chega na frente bebe água limpa, né? Você pode se antecipar, pode planejar melhor aí o seu fim de semana. Aproveite, peça a sua cotação, fazendo contato agora. Os contatos estão aqui na tela para você, tá certo? Essa é a pousada Ribeirão das Flores, é turismo rural, é hotel fazenda para você e para a sua família. Atenção, hein? Muita gente endividada, fala aí. Começou o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas promovido pelo governo federal. Você está interessado em saber como é que vai fazer aí, se se enquadra nesse programa ou não? Veja. Nesta primeira fase, o Desenrola vai atender os beneficiados que se encaixam na faixa 2 do programa. Por contempo, as pessoas com renda mensal igual ou inferior a 20 mil reais. O atendimento a este grupo é destinado para a renegociação de dívidas bancárias. Segundo este economista, as dívidas podem ser pagas em até 12 parcelas. Hoje, por exemplo, lá eu estou devendo para o banco, eu tinha emprestado mil reais há dois anos. Agora o banco está me cobrando 50 mil reais. Não, é só a chance de aproveitar esse momento e ir lá conversar com o governo. E aí você vai ter a oportunidade de negociar o melhor parcela para a sua dívida. O programa também prevê que bancos retirem da lista de negativados os nomes de devedores pessoal física com pendências de até 100 reais. Para renegociar suas dívidas, os devedores precisam entrar em contato diretamente com os bancos, seja presencialmente ou por canais da própria instituição. O aplicativo do programa ainda não poderá ser utilizado para negociações. Com o objetivo de não estimular novas dívidas, o governo anunciou que só vão ser contempladas no programa dívidas escritas até 31 de dezembro do ano passado. É bom lembrar que para participar do processo de desnegativação, os beneficiados precisam ter contas nos bancos que aderirem ao desenrola. A partir de setembro, o programa vai começar por completo. Nessa etapa, vão ser atendidas pessoas inadimplentes, que possuam renda mensal de até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no chamado Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. A maioria dos problemas de dívida das pessoas não é simplesmente a dívida ou o momento ou, claro, tem os vingaristas por aí, mas é uma parcela muito pequena relacionada às pessoas bem intencionadas. E essas pessoas não sabiam o que fazer. Como que eu vou chegar num banco e conversar com ele para negociar minha dívida? Então, é isso que vocês têm a oportunidade agora, que o governo está mediando tudo isso. Detalhes, portanto, para você desse trabalho, desse programa que começa agora, promovido pelo governo federal e que certamente irá beneficiar milhares de brasileiros e que vai fazer a economia, tenho certeza, um pedacinho da fatia do bolo que ajuda, que contribui para fazer a economia voltar a girar. A gente não aguenta, há muito tempo esses juros elevadíssimos, difícil fazer um financiamento, difícil manter as contas em dia e fala aí, todo mundo tem conta. Sejam as contas mais básicas da casa, luz, internet, água, a cesta básica, o pão na mesa, como tantas outras, o combustível no carro, o aluguel, enfim, são várias as despesas que o brasileiro sabe que tem, só cada um sabe onde o seu calo aperta. Portanto, tudo que vem para ajudar, claro, contribui bastante e a gente espera que dê muito certo. 8h17 agora, vamos para as ruas em Curitiba? O Marcel Mercúrio ao vivo tem informações. Para você que está chegando agora aqui ao Bora Paraná, tem operação rolando. Logo cedo, são vários policiais envolvidos e o Marcel tem mais informações, é isso, Marcel? Pois não? É, Cristiano, agora falamos aqui da delegacia de furtos e roubos no bairro do Jardim Botânico, na capital do estado. Doutor Marcelo Magalhães, doutor João Marcelo, começaram uma investigação, Cristiano, você já acompanha as imagens, para quê, Cristiano? Uma quadrilha, segundo que foi levantado, um rapaz seria chefe dessa quadrilha, teria um sócio em algumas empresas, investigadas na lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, Cristiano. Ele achou que o sócio dessa empresa estava levando vantagem, não repassando valores a ele. O que ele fez? Pegou uma rapaziada dele, pegou uns jagunços, como foi localizado pela Polícia Civil na investigação, e sequestraram esse sócio, levando ele para o interior do estado, para Londrina. Chegando lá, Cristiano, eles começaram a fazer o quê? Estorquir esse ex-sócio, torturar ele, fazendo que ele passasse uma empresa para o nome do investigado, do principal líder dessa quadrilha e também veículos. Então, na manhã de hoje, são 13 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão sendo cumpridos, tanto em Curitiba como na região metropolitana. Essa imagem que você vê na tela da Band do Bora, Paraná, a chácara, segundo o que foi levantado pela Polícia Civil, aí que era tudo concentrado, segundo as investigações, tanto ali para o tráfico de drogas e tudo o que saía para faltos estados, Cristiano, dentro dessa chácara aí na região metropolitana. Então, já foi localizado armas, pistolas, num fundo falso, Cristiano, também foi localizado. Duas pistolas, um revólver e duas estingadas calibre 12. As pessoas ainda estão chegando, ainda, aqui na série da Delegacia de Furtos e Roubos, na capital do estado, nós temos imagens de alguns presos chegando, você vê isso em primeira mão no Bora, Paraná, as imagens dos presos chegando aqui na Delegacia. São 5 pessoas que devem ser detidas, Cristiano. E o que chamou a atenção? Esse líder da quadrilha, Cristiano, colocou a mulher na mira da polícia e também a sua mãe. Então, tudo isso está aqui na fundada da Delegacia e, rapaz, lá que se encontrarem ele, a mulher e essa outra mulher, Cristiano, ela já falou aqui, eu vou voar nele porque eu estou respondendo uma coisa que eu não devo. Então, isso deve dar muita confusão ainda na manhã de hoje aqui na Delegacia de Furtos e Roubos. O doutor Marcelo Magalhães deve dar uma entrevista coletiva e aí você vai acompanhando tudo aqui na tela da Band do Bora, Paraná, Cristiano. E tem muito disso, né? Pessoas que, às vezes, são colocadas em situações extremamente desagradáveis, inclusive envolvidas em crimes, às vezes sem saber, às vezes por, né, terem um coração bom, acham que não vai dar nada, é o filho, é o marido, é o irmão, vão relevando, dão aquela passada de mão na cabeça, uma hora a casa cai. E todo mundo que está envolvido acaba se complicando, né? Envolvido direta ou indiretamente. Casa de luxo, hein? Olha só, a residência é de bacana, pelo jeito. Polícia chegou chegando nessa manhã, pé na porta. Se tem pé na porta, tem Bora Paraná acompanhando. Aqui na tela da Band, os detalhes de mais uma operação para você. Isso, gente, que você vê agora, é resultado, a gente sempre diz aqui, de trabalho de inteligência. É trabalho investigativo, não é trabalho que começou ontem. Muito provavelmente é trabalho de três, quatro meses atrás, às vezes até muito mais do que isso. Um ano, um ano e meio. Às vezes uma grande prisão lá efetuada há dois anos, né? Ela faz com que os policiais, se aprofundando no trabalho, descubram muitas outras pessoas envolvidas com vários outros tipos de crimes também. Então, a gente aguarda os números finais desse trabalho todo. A polícia certamente irá se manifestar ainda durante a manhã de hoje, mas primeiro você fica sabendo já as informações aqui no Bora Paraná, as primeiras imagens que nos chegam e que a gente vai compartilhando com você que está aí do outro lado da telinha. 8h21, agora vamos falar de qualificação profissional? Gente, olha só, vaga no mercado de trabalho tem. O que falta, infelizmente, é profissional qualificado, para ocupar o espaço, para ocupar essas vagas. E com a EZIC, a melhor escola de marketing do mundo, é do mundo. Está presente em vários continentes, inclusive aqui na América, aqui no Brasil, para atender você de todo o nosso estado e qualificar você, o seu filho, não importa a sua idade. Qualificação nunca é demais, né, gente? Aprender, nunca é tarde para aprender. E com a EZIC você vai ter um currículo de peso. O Degni está chegando e dá o recado para a gente, né, Degni? Bom dia. Bom dia, Cris. É exatamente isso. A EZIC é uma escola de negócios internacional que, há mais de 20 anos, aqui no Brasil, vem trabalhando no âmbito de colégio e de graduação. Para o colégio, nós temos vagas abertas ainda para algumas turmas. Sexto, nono e primeiro ano estamos com lista de espera. Então, o valor promocional ainda está sendo aplicado de R$ 1.078,00 para a graduação. Cursos como gestão comercial, administração, negócios internacionais, eles estão sendo ofertados no EZIC Digital. O EZIC Digital, ele vem com a primeira mensalidade a R$ 49,90. As cinco mensalidades seguintes, R$ 170,00. E o restante do curso está saindo a R$ 360,00. Para setembro, nós temos agora o Módulo Internacional Madri. Então, você que busca uma qualificação aí com cargos diretivos, com cursos que trazem para a parte de importação, exportação, nós estamos com esse programa aberto. Se você tem dúvida no que você vai estar cursando, talvez tenha interesse, mas não sabe se de fato faz sentido, eu sugiro que você ligue agora para o Departamento de Atenção ao Candidato e ao Aluno. O telefone é 0800-41-3742. Provavelmente a Cleusa, o Luiz ou até a Gabi vai estar lá para atender vocês. Então, se tiver qualquer dúvida, 0800-41-3742. EZIC Internacional, é inteligente estudar aqui. Valeu, obrigado, Degni. Faça o contato a partir de agora e obtenha mais informações. EZIC, olha, agentes suspeitos invadem casa e matam a tiros um jovem. O crime aconteceu durante a madrugada de hoje na cidade industrial de Curitiba. Já já imagens para você. Segundo testemunhas, vem comigo rapidinho. Segundo testemunhas, a vítima estava dentro de casa no momento em que os autores invadiram o imóvel. Os tiros foram ouvidos por familiares que logo em seguida viram os assassinos fugindo. A APM e o SEAT foram acionados para atender o rapaz de 25 anos. Mas ele já estava morto. Os parentes disseram que não tem ideia da motivação do crime, o que teria feito com que os autores chegassem dessa forma, invadindo o imóvel, pegando a vítima no chamado efeito surpresa, sem a mínima chance de defesa durante a madrugada de hoje. Mais um caso, portanto, cidade industrial de Curitiba, região sul da capital, DHPP, assume as investigações a partir de agora. 8h24, falamos agora de um homem que foi espancado. Foram várias pauladas. Tudo isso depois de uma discussão. Ele estava internado desde a semana passada, mas não resistiu aos ferimentos. Veja aí. Oi, Cristiano. Bom dia. Bom dia para você e a todos que nos acompanham pelo Bora Paraná. Cristiano, a gente vai trazer todos os detalhes sobre um homem de 52 anos que foi espancado em Sarandi, no Jardim Floresta. O caso aconteceu na última quinta-feira. O homem estava bastante machucado. Inclusive, a nossa equipe de jornalismo, o nosso plantão, acompanhou o momento em que a equipe médica do SAMU foi acionada e prestou os primeiros socorros para a vítima. O nome dele é Marcos Aurélio da Silva Mendonça, de 52 anos. Cristiano, ele estava com uma faca ali no local. Entrou em vias de fato. Começou a discutir com outra pessoa e foi agredido a pauladas. Este homem, de 52 anos, foi encaminhado em estado gravíssimo para o Hospital Santa Casa. E a informação que a gente tem é que ele morreu no hospital. Agora, a Polícia Civil de Sarandi está investigando este caso. Mais um homicídio que aconteceu lá na cidade. Inclusive, Cristiano, nos últimos dias, aqui na nossa região, não só em Maringá, em Sarandi, mas também em Paissandu, muitas pessoas estão sendo espancadas, estão sendo agredidas. Pessoas que estão tentando fazer justiça com as próprias mãos, tentando dar uma resposta para a sociedade, pagando criminalidade com mais violência. Não pode, não pode. E a Polícia Civil de Sarandi, de Maringá e de Paissandu estão investigando todos estes casos de agressões que estão acontecendo aqui na nossa região. Estas são as informações de Maringá. Voltamos aos estúdios do Bora Paraná. Obrigado, Nádia. A Nádia, que brilhantemente, tem comandado o Bora Maringá para você de toda a região noroeste do nosso estado, coladinho com o Bora Paraná. E depois coladinho com o Bora Paraná, o Bora Brasil. É muita informação nas manhãs da Band para você. 8h26 agora. E é muita dica importante também. Por exemplo, essa, ó. Os vovôs estão podendo. Você já sabe, né? Com forte life, gente. É mais vida, é mais disposição, é mais vitalidade. Está aqui, ó. Fala aí, Ed, bom dia. Muito bom dia, Cristiano. Bom dia para você que está em casa. É claro que estão dando show, dando baile na garotada. E a gente fica muito feliz porque a vida não termina quando você está na terceira idade, não. Muito pelo contrário. Ela está só começando. E a pergunta que a gente quer fazer é essa daqui, ó. Você está sofrendo com a impotência sexual? Não tenha vergonha de procurar ajuda. É sobre isso que a gente vai falar para você. Porque não tem nada mais constrangedor do que você chegar naquele momento onde o avião vai decolar, meu amigo. Onde está tudo certo. Você preparou o final de semana maravilhoso com a sua namorada, com a sua esposa. Ou você, a esposa também, com o seu marido, né? E de repente nada funciona. Como que você faz para resolver esse tipo de situação? O que está acontecendo? Você pode contar com a ajuda? Eu tenho uma amiga minha, Sabrina, que vocês devem conhecer, né? Ela sempre fala. É melhor suplementar do que remediar. E é verdade. Aqui a gente tem um suplemento que é 100% natural, sem nenhuma contraindicação, que é o famoso vasodilatador. Hoje, os principais medicamentos contra a impotência sexual trabalham com a vasodilatação. O que é isso? Pensa bem comigo assim, ó. Para o órgão genital masculino poder realmente funcionar, ele tem que ter bastante sangue, tem que inflar. Porque é como se fosse uma esponja. Se você não tem a vasodilatação, aí você vai sofrer com a impotência sexual. E mesmo que você tenha vasodilatação, você também pode sofrer com a ejaculação precoce. Então, tem vários problemas que podem acabar com o seu casamento. Presta atenção, pode acabar com o seu casamento. Vamos entrar em contato agora que a gente vai te ajudar. 4103-6969 para todo o estado do Paraná. Você vai ligar e falar com uma das nossas especialistas. Mas para poder te ajudar, a gente vem com uma grande promoção. Então, Rafinha, solta aí nossa vinheta. A gente fala de promoção, você fica o tempo inteiro fora. Aí a gente fala de promoção, aí você chega aqui para poder acabar com a gente. Para botar uma pressãozinha, para você caprichar. Ó, você está vendo isso aqui? É o tempo máximo de tratamento. Ah, os cinco primeiros. Então, vamos para o estado inteiro, você quer os cinco primeiros. Aquele dia que a gente me deu um ataque de riso vai ficar marcado eternamente. Porque todo mundo fala daquele dia, toda vez que me encontra aqui, tá? Tá vendo que eu... Mas hoje eu preparei uma coisa diferente. É que você caiu aquele dia, né? Não, eu caí aquele dia. Não, para, eu não vou falar. Não vou falar, porque senão eu vou começar a rir de novo aqui, ó. Gente, presta atenção, tá? Ó, aqui eu tenho 12 meses de tratamento. É um ano, tá bom? Você vai ter 60% de... É o tempo máximo. Você não fica refém do produto. Você vai levar os 12 meses de tratamento, tá bom? Vai ter 60% de desconto. Vai por mim. A parcela é mais barata que o preço de uma pizza com refrigerante que você comprar lá no final de semana, tá bom? Aí você vai ter dois presentes hoje, tá? Você vai levar aqui o Fort Life feminino e o Testo Max, que vai potencializar. Cris, potencializar como? Metade da fórmula que tem aqui no Fort Life tem aqui, ó. Então, quando junta esses dois produtos, você tem aquele up. Seu carro chegou até 100 por hora, agora vai chegar até 150. Vai turbinar. É aquela gasolina aditivada, entendeu? Então, entra em contato agora. Isso aqui é presente pra você, com 60% de desconto. E você quer... Agora eu vou dar, ó, 5 minutos. Tá. 5 minutos. Até... E vem ele de novo com 5 minutos? Até 8h35. 8h40. Todo mundo que ligar. 8h40. Todo mundo que ligar. Você tem coração assim? Eu não sou coração gelado. Uh, gelado, peludo. Não, é... Tá, vai, vai, vai. 10 minutos. Todo mundo que ligar em 10 minutos e falar, tô acompanhando, bora. Não, é porque já é um produto que vai resgatar o casamento de muita gente. A autoestima. Sim. E ele quer dar 5 minutos, tem que abrir, já que é pra... Ajuda o povão. Tá, então vamos fazer o seguinte. 10 minutos. Até 8h40, vai. 8h40. Paga em quantas vezes? Você pode fazer até 12 vezes sem juros. Tá bom, beleza. A parcela é bem barata. Tá bom, tá bom. Porque terminou de pagar, terminou o tratamento, tá? Outra coisa, se ligar agora. Eu sei que do outro lado da linha tem especialistas. Tem duas hoje. Mulheres que conhecem o assunto, conhecem demais. Quem ligar agora vai falar com quem? Ó, a gente tem lá hoje a Julie, tá lá, a Julie, e tem a Karina que tá lá trabalhando. Duas feras, hein? Duas especialistas que tem de tudo da vida sexual, masculina e feminina, pra poder te ajudar. E você pode entrar em contato sem compromisso pra entender qual é o seu problema, combinado? Agora, mandar um vídeo pra gente. Entendeu a promoção, né? Entendeu. Você quer ver como é que você vai ficar? Olha aí, seu José, que você mandou pra mim. Solta aí, Raquel. Bora. Olha lá. E aí, meu amigo. Olha esse forró aí, hein, Cristiano? Isso aí, meu amigo, é vitalidade, é forte life na veia. Tá pronto, tá preparado e vai dar um show na cama. Tem que pegar o telefone e ligar agora. 4103-6969, porque aqui é assim, né, Cris? Olhou, sorriu, o amigão, subiu, meu querido. Valeu. Obrigado, Edinho. E liga agora, comece o seu tratamento, não deixe ir pra depois, você não fica refém do produto, recebe de forma discreta em casa, paga de forma facilitada, ou seja, não tem desculpa, né? 8h31 agora, vamos falar de bike, de pedalar. A Prefeitura de Curitiba lançou o novo sistema de bicicleta compartilhada. Veja aí como vai funcionar. Chegam às ruas da capital 250 bicicletas mecânicas. Elas podem ser encontradas em 20 estações como esta, que funciona 24 horas por dia. Quem quiser usar uma das bikes vai precisar fazer o cadastro e adquirir um plano no aplicativo da empresa responsável pelo serviço, a Tembice. Nele, o usuário encontra opções como assinatura mensal, diária e anual. Você tem o perfil avulso, que é aquela pessoa que está testando o sistema, que sai por R$ 4,90. Você tem um plano mais rotineiro, o mensal que sai R$ 24,90 e o anual que é R$ 249,00. E aí, se você, por exemplo, pegar todos os dias, duas vezes por dia, ela sai menos de R$ 0,70. Então, é super atrativo. Fora que a gente vai começar com uma novidade incrível para Curitiba, que é esse plano gratuito. Então, todo mundo que quiser testar o sistema tem 10 dias ali para poder usar à vontade e virar um usuário fidelizado. Ao todo, o sistema de compartilhamento vai ter 500 bicicletas. Os modelos elétricos devem ser lançados em agosto. Até lá, a prefeitura estuda uma forma de regulamentar a modalidade. Sim, Curitiba já está com uma minuta para a nova regulamentação em relação a ciclomotores e bairros elétricos. Até por conta de uma nova resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Independente disso, as bicicletas comuns, as mecânicas, elas podem circular na cidade, preferencialmente nas estruturas cicloviárias. Quando não houver, a pessoa deve circular sempre à direita, um metro e meio, estava aguardando-se um metro e meio dos veículos, os veículos consequentemente das bicicletas, no mesmo sentido de circulação da via. O novo formato, que inclui estações e rastreamento, promete resolver problemas como roubo e vandalismo, registrados em tentativas anteriores de implantação do serviço. Todas as bicicletas, elas têm GPS, então a gente consegue rastrear e a gente tem parceria com o poder público para a gente conseguir esse auxílio na recuperação dessas bicicletas. Então, além da robustez, de ter toda uma tecnologia que já é mais robusta, pensada para o compartilhamento, a gente tem essas outras tecnologias que agregam para a gente conseguir garantir a segurança. A longo prazo, o desejo da Prefeitura é integrar a novidade ao sistema público de transporte e expandir para mais bairros. Atualmente, a cidade conta com cerca de 262 quilômetros de áreas destinadas às bicicletas. Haverá essas estações perto dos terminais de ônibus e também haverá na área central da cidade. Começa com 250 bicicletas normais e, mais adiante, na primavera, nós vamos colocar também 250 bicicletas elétricas. Bom, torcer para que não tenhamos vandalismo, né? Porque já tentaram implantar em outro momento esse sistema de bikes compartilhadas em Curitiba há pouco mais de um ano e não deu certo, né? As bikes eram vandalizadas, o pessoal furtava GPS da bicicleta, tiravam as peças, encontraram bicicletas em córregos e rios. Tomara que, dessa vez, a conscientização prevaleça, né? Um trabalho de conscientização que as pessoas possam usufruir disso, que vai ser, vamos falar, vai adiantar a vida de muita gente. Pessoal que está trabalhando, região central de Curitiba, precisa deslocar rápido de um ponto para o outro, às vezes não quer pegar o ônibus, se o tempo ajudar, vai de bike, né? Tem que ter o respeito acima de tudo. 8h35, aliás, tudo, né? Que diz respeito ao uso compartilhado, tem que ter respeito. 8h35, gente, o motorista achou que dava tempo de passar na frente de um reboque, de um trem. Mas não deu, não. O veículo foi arrastado por quase 20 metros sobre os trilhos. Olha isso, gente. Além do susto, três pessoas ficaram feridas. A motorista do veículo, Sandero, voltava para casa. Ela estava tentando atravessar o trilho, ela bateu o olho e falou, ah, dá tempo. É, deu não. Olha só o que aconteceu. Isso foi no bairro Sítio Cercado, região sul de Curitiba. A mulher e as duas passageiras tiveram ferimentos. Elas precisaram, inclusive, ser atendidas pelo SEAT e aí foram encaminhadas ao hospital. Mas sem risco de morte. Olha, dá para dizer que foi sorte, viu? Muita sorte, realmente, dessas duas aí, das três, né? Que estavam neste carro. 8h36, vamos falar de saúde para você ligadinho aqui no Bora Paraná? Claro, a gente fala agora de viver sem dor. Você que sofre com dores crônicas, está aí à base de remédio, não aguenta mais. Olha, nós indicamos para você um suplemento. Sem contraindicação nenhuma, totalmente super natural. Cúrcuma. Melhor anti-inflamatório que tem, gente. Com condições especiais para você ligadinho aqui no Bora, né, Sabrina? Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia. Você que está em casa, está sofrendo com dores crônicas. Cris, ó, está chovendo, está frio. Quem tem problema crônico na hora de dormir, não consegue dormir. Não consegue nem brincar com as crianças agora. O pessoal está em casa, as criançadas estão em casa. Só de pensar em brincar com criança já começa a dor. Gente, dor aqui, dor acolá. Sabe por que eu falo isso para você? Eu tenho dois problemas. Eu tenho um problema nos meus joelhos e eu tenho um problema com bursite. Eu sei o que é sofrer com dor. E agora no inverno, ele fica ali, ó, latejando e pulsando. Fica incomodando. Aí, qual que é o nosso escape para tentar dormir? Pega a bolsa de água quente, coloca no local para ver se consegue melhorar. Toma muito energético para melhorar a dor. Toma muito remédio para a dor. Gente, para tudo. Eu estou falando para você de um produto 100% natural. Cúrcuma mais colágeno tipo 2. Está vendo isso aqui, ó? Esse produto vai mudar a sua vida. Por quê? O multibenefício 100% natural age diretamente na raiz do problema. E tem um composto ativo dentro dele, que é o curcumina. Que ele é anti-inflamatório e antioxidante natural. Então, vai melhorar o seu organismo, vai melhorar também a serotonina e a dopamina. Por isso que, além do alívio das suas dores, das articulações, vai te dar mais disposição. Mas não para por aí, não. Cris, além da curcuma... Ele também, ele fortalece a junta, sabe? Asquelas dores reumáticas, artrite, artrose, estuporose. Além da curcuma, tem colágeno tipo 2, que ele reconstrói as cartilagens. Ou seja, a gente sabe que depois dos 25 anos, a gente vai perdendo cartilagens. E ainda, gente, aqui ele constrói tudo isso. É só você ir e tomar uma atitude para a sua saúde. 0800-602-8022, 0800-602-8022. Ele está aqui porque ele quer promoção. Lógico, né? Não, mas você falou o telefone, é importante a gente reforçar. Vou botar aqui na tela. Gente, ligando agora, dando o primeiro passo. Aquele pontapé inicial, que a iniciativa tem que ser sua. A gente está aqui dando a dica do melhor. Daqui para frente é com você. Você vai dar adeus àquelas dores crônicas que tanto te incomodam, que tanto tiram à sua disposição. Natural. De viver a vida, de curtir legal. Natural, sem comprometer o rim, sem comprometer o fígado. É. Bora ligar? Alerta de promoção, cadê? É. Gente, ó. 0800-602-8022, para você que quer saúde e qualidade de vida. Produto 100% natural. Comprou 3, leva 3. Já começa por aí, Kit Família. Opa, vamos lá, de novo. Kit Família. Leva pro 3. Leva 3. E ainda vou mandar para você, ó. Proteína pura, ora pro nob. Gente, esse tudo também vai de presente para você. Por quê? Limpeza do fígado. Isso aí. Então, do nosso organismo. Proteína pura. É só ligar. 0800-602-8022, Cristiano. É, isso aí é cúrcuma. Para você, nada de viver com dor, hein? É qualidade de vida. Ah, parceiro em quantas vezes? Até 12 vezes. Até 12 vezes. Prédio e grátis. Por que a soja. Para ter suplementação, ninguém merece, né? Como é que você fala sempre? Tem que cuidar da saúde. É, cuidar da saúde. Melhor cuidar da saúde que da vida dos ossos. Da nossa vida. Cuidam muito da tua vida, não? É. Sério? Tem muita gente. A tua também, né, Cris? Certo? É cada bafão que a gente sabe. Que bafão que você sabe, meu? Tira. Eu, hein? Que bafão que tem? Vamos cuidar da saúde, porque da vida da gente, todo mundo cuida. É isso aí. É a frase do dia. Que bafão que tem? Você deve saber mais que eu. Eu não, mas bafão o quê? Valeu, obrigado, Sabrina. Obrigado, Cris. Cúrcuma pra você de todo o estado. Nada de viver sem dor é qualidade de vida, gente. Vamos viver bem, viver sem dor, seja na articulação, seja em lugar nenhum, né? Não tem que ter dor, não. Vamos falar de uma batida grave agora? Gente, um jovem morreu após o motociclista se perder e bater contra uma árvore. Vamos pra região oeste do estado. A Ellen Santos tá com a gente. Traz os detalhes desse caso. Ellen, bom dia. Olá, Cristiano. Um ótimo dia a você e a todos que estão acompanhando o programa Bora Paraná. Um acidente fatal foi registrado na noite de ontem na região central aqui de Cascavel, no oeste do Paraná. Um jovem de 25 anos morreu e outro de 34 anos teve ferimentos. Segundo as informações da polícia militar, o condutor desse Corsa seguia na rua Nereu Ramos, perdeu o controle da direção no cruzamento com a presidente Kennedy, atingiu um poste e só parou após bater contra uma árvore. Socorristas e médico do SEAT foram rapidamente acionados para prestar atendimento às vítimas. O jovem de 25 anos, que era o passageiro, morreu ainda no local. Já o de 34 teve diversos ferimentos pelo corpo e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento aqui da cidade. A polícia militar esteve no local fazendo um levantamento e o registro dessa ocorrência e segundo o boletim da própria polícia, o motorista teria ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Então, uma situação aí de imprudência que está sendo investigada pelas equipes. A gente conversou com o tenente do Corpo de Bombeiros que falou sobre o atendimento. É uma ocorrência que entra para nós ali com uma certa necessidade de efetivo, em virtude da necessidade aí muitas vezes de ter que trabalhar o carro, né? Cortar o veículo, retirar algumas portas e em virtude da vítima grave, o acionamento de médico também para o local, para atendimento, né? Nesse caso aqui, infelizmente, a constatação do óbito. Então, aí um aparato maior, dessa vez, cinco viaturas aí deslocaram para o local para dar atendimento. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. De Cascavel, Helen Santos. Obrigado, Helen. Uma mulher está revoltada. Ela comprou uma casinha para cães de rua. Pense a parte dela, para ajudar os bichinhos. Mas não é que apareceu um maluco lá e levou o abrigo? Veja aí. O furto inusitado aconteceu no Conjunto Madri, em Maringá. Era de madrugada quando um homem surge na calçada caminhando. Repare que tem dois cachorros próximos da casinha. Um deles percebe a chegada da pessoa. Logo depois, o suspeito começa a mexer no lixo. Não acha nada. Então, vai em direção ao abrigo e simplesmente o leva embora. Por esse outro ângulo, dá para ver dentro do quintal quatro cachorros agitados. Parecem tentar impedir a ação, já que os dois cachorrinhos que estão fora ficam sem reação. É uma subtração que chegou, recebemos conhecimento ao receber esse vídeo aí, que parece que já está difundido publicamente. E aí estamos empreendendo esforços na tentativa de identificar esse indivíduo e recuperar essa casinha, claro. O homem que aparece nas imagens está com uma manta nas costas. Aparentemente, seria uma pessoa que vive em situação de rua. Pode ser qualquer malfeitor, qualquer marginal que está aí subtraindo diversos objetos, invadindo a casa alheia para fazer esse tipo de subtração. Mas se fosse, vamos supor, uma pessoa em condição de rua, Maringá tem diversos locais que oferecem abrigo, oferecem suporte para esse tipo de pessoas também em condições de vulnerabilidade. Albergue, algumas igrejas, diversas instituições, qualquer pessoa não quer procurar. Muitas vezes algumas dessas pessoas, não estou dizendo que esse é o caso, acabam fazendo pequenos furtos para poder alferir lucro aí, com isso sustentar vícios e até se alimentar. A proprietária do imóvel comprou a casinha para proteger os animais do frio que está fazendo em Maringá e também das chuvas. Foi pago R$ 350,00 no abrigo. A polícia civil já está investigando o caso e pretende prender o suspeito o mais rápido possível, que deve responder pelo crime de furto. Já há uma circunstância de aumento de pena por conta do repouso noturno, mas que, no final das contas, acaba beneficiando demasiadamente essas pessoas. E é por isso que muitas vezes sentimos ali um crescimento desenfreado de criminalidade. Olha, eu vou falar aqui o que eu acho. Acho que esse rapaz, esse bobear, eu imagino que ele tenha pensado que alguém tivesse descartado essa casinha ali para o lado de fora de uma casa, de uma residência. Talvez não tenha passado na cabeça dele, que era para que alguém fez ali uma boa ação para contribuir, para tirar os bichinhos do frio durante a noite, madrugada, nesse inverno, pelo menos para oferecer um abrigo para os cães. E ele levou. Aí sim, possivelmente, pensando em vender, levantar um dinheirinho, talvez 5, 10, 15 reais, não sei, para sustentar o vício, seja da bebida, da droga. Imagina-se, né? Que seja isso. É o que a gente presume. Difícil ter a certeza. Mas está aqui a casinha, para o lado de fora de uma residência. E você percebeu? Tem uma imagem ali. Tem, acho que um cachorrinho, fica olhando para ele, né? Ele pega a casa, leva... Quer ver? Enche a tela, por favor. Olha o cachorrinho ali. O cachorrinho meio se assusta com ele. Ali tem os cães do lado de dentro da casa, mas tem um cachorrinho na rua. Quer ver? Olha lá. Ele vai agora, ele vai... Opa, deixou cair. Pega de novo. Ah, travou a imagem aí? O cachorrinho... Tem os cãezinhos de rua, estão ali, ó. Os cãezinhos que provavelmente estivessem usando esse abrigo, né? É que a imagem cortou ali agora, mas ele vai e o cachorrinho fica ali olhando para ele, né? A impressão que dá como se pudesse, né? Dizer, ô, deixa aí minha casinha, rapaz. Deixa meu abrigo aí. Mas não foi o que aconteceu. 8h46 agora, atenção. Você sabia que o número de brasileiros endividados não para de crescer? Gente, levantamento agora, do mês de junho, que terminou recentemente, há pouco mais de duas semanas. Esse levantamento aponta que mais de 90% dos brasileiros estão endividados. Você está nessa também? Sabe que o que mata a gente é o juro, né? É o juro alto, que esfola o trabalhador. Quer eliminar os juros abusivos e as taxas indevidas no seu financiamento? O solucionador vai rever o seu contrato e tirar tudo que é indevido. Não é isso, Berlim? Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia para você. Presta muita atenção. O Cris falou agora 90%, né? Imagina, há um mês e meio atrás nós estávamos falando em 70%, pulou para 80% e nós já estamos em 93% dos brasileiros endividados. Gente, quase todo mundo tem endividado. Quem não tem dívida? Até quem tem dinheiro tem dívida. É, muito dinheiro está endividado também. Agora tem uma coisa. Você já pensou em conseguir reduções consideráveis? É isso mesmo? Para quitar a sua dívida? Aquela que está fazendo aniversário, mas não é para você comemorar? Então presta atenção em mais um caso de sucesso que a gente traz aqui. Esse que eu já mostrei lá atrás e retorno para que você tenha consciência de que dívidas de R$ 1.827,61 podem se transformar sim em dívidas de R$ 148,8, porém com 91% de redução, talvez na sua dívida também aconteça isso. Agora vem comigo de novo. Para que isso aconteça, você tem que pegar o telefone que está na tela diariamente. 041-991-08-0444. Venha para a maior assessoria de negociação bancária do Estado do Paraná. Ela é a única que pode te ajudar com especialistas que estão prontos, pertinho de você, para te ajudar a quitar a dívida com segurança e o menor valor. Não perca tempo. Só não esqueça a minha dica de ouro, Cris. Lembre-se, leia todos os termos, tire todas as suas dúvidas e siga tranquilamente para a quitação tão desejada depois que tiver certeza do que está fazendo. É simples assim. Bom dia, Cris. Valeu. Obrigado, Berlim. Bom dia. Mande um joinha para o solucionador. O pessoal direciona você para a unidade mais próxima da sua cidade. Está certo? Olha só, falamos agora de um professor que foi morto na frente de uma escola. A polícia está investigando esse caso para saber se foi um assalto, se foi um acerto de contas, um crime de vingança, o que poderia ter acontecido. Levaram os pertences dele. Então, pelo menos por enquanto, parece se tratar de um assalto seguido de morte. Veja aí. Abimael Pereira, de 40 anos, foi morto a tiros na tarde do último sábado no bairro Porto Meira, em Foz do Iguaçu. A vítima deste homicídio estava em uma bicicleta em via pública, quando um motociclista se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo contra as costas da vítima. Socorristas do SEAT foram acionados, mas apenas puderam constatar a morte do homem. Segundo a mãe da vítima, ele era professor de música e teria ido dar aula. Ele saiu para ter uma moça aqui no Itaíqueque, que a moça queria aprender violão com ele, para ensinar ela a tocar violão. Porque ela achou no Face, e ele ensinou violão. Daí ela procurou o nome dele, e ele respondeu. Mas ele nem conhecia bem, e essa moça, hoje aqui, essa moça falou com ele. Segundo os investigadores da Delegacia de Homicídios, que levantaram informações de que Abimael havia sido liberado da prisão há cerca de quatro meses. Ele fazia uso de tornozeleira eletrônica. Ele respondia pelo crime de estupro de vulnerável e ficou preso durante 12 anos. Por isso que eu falei no início aqui, né? A polícia não descarta nenhuma hipótese até agora, vingança, acerto de contas, algo de errado, talvez, né? Que tenha a ver com o passado da vítima, que possa ter resultado nisso agora. Enfim, a polícia civil assume as investigações. 8,49, você tem problema de visão? Visão turva, embaçada, tudo escurecido. Você usa muito celular à noite, no quarto, ali, escuro, apagou a luz, às vezes a esposa, o maridão dormindo. Você está ali com o celular, aquela luz forte contra o seu olho? Isso é prejudicial demais. Agora, se você tem problema de visão, vamos resolver isso? Vamos dar um basta nessa situação? Convise um X, o X da sua visão. A Vanessa está chegando e dá o recado. Vanessa, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Paraná. E você que está em casa? Você acordou hoje pela manhã, abriu a janela e demorou demais para voltar à visão, né? Vem aquele clarão e demorou demais para voltar à sua visão. Gente, isso tudo são sintomas que vão acontecendo porque você já pode estar com problemas nos seus olhos. E aí, você começa o dia, vai fazer alguma coisa em casa, lavar uma louça, vai para o trabalho e a mão está onde? Lá nos seus olhos. Isso tudo vai prejudicando a sua mácula ocular. Ela vai ficando aí mais fininha, vai parecendo que tem uma nuvem o tempo todo nos seus olhos, não é verdade? E aí, começa a lacrimejar. Tem gente que chega a ficar até com uma ardência do lado dos olhos de tanto que passa a mão. Isso tudo você consegue cuidar e prevenir tomando o Visão X. O Visão X é produzido com alta tecnologia por elementos que formam os nossos olhos. Então, ele vai repor luteínas e axiantina, vitaminas e minerais e vai lubrificando, hidratando e fortalecendo a sua visão. E aí, você vai me perguntar, ah, Vanessa, mas será que eu preciso tomar o Visão X? Eu é que te faço uma pergunta. Você percebeu que a tua visão já não está mais como era antes? Está fraquinha? Está embaçada? Então, você precisa colocar o Visão X na sua vida hoje para evitar um problema como uma catarata ou um glaucoma. E aí, é claro que eu venho aqui e falo do Visão X, mas eu trago depoimentos de pessoas que tomam e recomendam. E agora, você vai acompanhar mais um comigo. Veja lá. Minhas vistas estavam muito embaçadas, né? Eu tinha cataratas. Tinha uma parte das minhas vistas que me incomodava muito. Não estava enxergando muito bem, né? E agora, graças a Deus, eu estou tomando o Visão X, estou muito bem. E eu vim no programa, na TV e comprei e é muito bom. Quem viu também ou vê, compre que é muito bom o Visão X. Está vendo só? Olha que beleza, gente. Tomando o Visão X, uma cápsula por dia, o resultado é rápido. Você vai sentindo a visão mais limpa, mais clara. Aí, você vai falar assim, mas eu já tenho catarata ou glaucoma. Não tem problema, o Visão X vai também ajudando a recuperar. Se você precisa fazer cirurgia, já fez. Ele vai ajudar na recuperação dessa catarata, desse problema com glaucoma que você já tem. Então, o que você tem que fazer? Ligar 0800 721 8539, porque é claro que tem promoção para você. Hoje, todos os kits pela metade do preço, 50% de desconto. E se você for aposentado ou pensionista, ainda ganha um desconto extra. Então, não perde tempo, liga agora 0800 721 8539, que eu vou entregar na porta da sua casa ainda hoje. Visão X, o X da sua visão. Legal. Obrigado, Vanessa. Visão X, você recebe em casa, comece já o seu tratamento. Você vai enxergar até o que não deve com o Visão X, viu? Vai por mim. Vamos para o intervalo. Enquanto você liga rapidinho aí, para não perder nenhuma notícia, intervalo rápido, a gente já volta com muita informação. Segura. Bora, Paraná. Oferecimento, o solucionador. Reduzindo sua dívida bancária em todo o Paraná. Protorque, a maior fábrica de motopeças da América Latina. Maluceli, campeão do preço baixo. Tudo em 10 vezes sem juros nos cartões. Porta alumínio compostigo, R$ 609. Forro PVC branco, R$ 19,50. Cumprimos qualquer oferta anunciada pela concorrência. Maluceli, São José dos Pinhais e Paranaguá. Pague menos, comprando mais Condor. Uma seleção de ofertas mega especiais para você levar muito, pagando pouco. Confira. Todos os requeijões leve três, pague dois. Queijo, mussarela a pedaço, a partir de R$ 25,89 o quilo. Coxa com sobrecoxa Copacol, R$ 6,99 o quilo. Peito de frango com osso, R$ 7,97 o quilo. Miolo da Alcatra, R$ 29,87 o quilo. Sabão brilhante, R$ 1,619,90. Pague menos, comprando mais Condor. Sempre mais barato. Se um já é bom ou dois, é melhor ainda. No próximo domingo, o quarto prêmio da Mega Mania é em dobro, Jack. Você pode ganhar dois Corolla Sedan, zero quilômetro, só no quarto prêmio e muito mais. Concorra a 10 mil no primeiro prêmio, 16 mil no segundo prêmio, 20 mil no terceiro prêmio. E dois Corolla Sedan no quarto prêmio. E você ainda tem 30 chances de ganhar R$ 1.000 pelo Super Giro Premiado. Aproveite e concorra também a R$ 5.000 pelo Giro Extra. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda os amigos HC cedendo o direito de resgate. Realização, cover, capitalização. Uma seleção de grandes marcas. Só a Ferramentas Gerais tem. As melhores máquinas e equipamentos. Tudo para serraleria. Uma grande variedade de produtos para soldagem. Só a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil tem tudo o que você precisa. Pensou ferramentas? Pensou ferramentas gerais. Que tal um Coffee Break? Uma pausa para um café cheio de coisas gostosas. Receba seus convidados com qualidade. Prato nobre. Salgados deliciosos. Sanduíches. Variedade de sucos. E muito mais. Coffee Break para diversas situações. Empresas, eventos, festas e muito mais. Fale com a gente e se surpreenda. Prato nobre. O ATS. 4199941.000. A garantia de diversão da sua festa tem nome. Biel Brinquedos Infláveis. Fazemos a alegria dos seus convidados com o que há de melhor e mais seguro. Temos opções que agradam desde crianças até adultos. São peças infláveis com tobogã, piscina de bolinha e pula-pula. Tudo isso em um só brinquedo. Também oferecemos locação de futebol de sabão, guerra de cotonetes, além do famoso touro mecânico. Ligue e faça o seu orçamento. Biel Brinquedos Infláveis. Entretenimento para todas as idades. Deixa eu voltar a falar com o Marcel Mercúrio. Ao vivo nas ruas, teve um homem que foi flagrado furtando jaqueta de uma loja. Mas ele ficou com medo de ter a cara estampada por aí. Parece que se arrependeu do crime, é isso, Marcel? É, Cristiano, olha a situação. Queria usar uma jaqueta, aquela jaqueta de marca. Queria ser descolado no final de semana. Foi a uma loja, no bairro do Tatuquara, ali numa loja. Tem roupas importadas, jaqueta de marca famosa, do jacaré, Cristiano. Chegou lá, viu a jaqueta no cabine, olhou para a gata dele e falou, hoje eu vou sair bonito. Colocou a jaquetona, Cristiano, no corpo. Foi no espelho, olhou e falou, essa mesmo. Viu aquele miguezinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí